E que enche o time de moral, eles vão com tudo em busca, se fizer passa a frente, Radek pegou! Viertz, por cima, que bola! Por muito pouco, impedimento marcado, não vale o gol, Caio! E pra defesa respirar aliviada, Guga, porque a marcação tinha falhado. E pra gente, eu vou te dar uma olhada, e eu vou te dar uma olhada, e eu vou te dar uma olhada,